É isso aí, rapaziada da internet que me acompanha novamente, Emerson Brasa na área aí, atendendo mais um pedido aí de quem comprou a apostila aí, é Luiz Cláudio de Uberaba, Minas Gerais, beleza? Ele pediu a música Agenda aí, falou que tá com dificuldade lá de tocar, essa música aí toquei uns 10 anos atrás aí, beleza? Então é o seguinte, a música tá em lá maior, beleza? Passa simplesinho pra você com os acordes simplesinho pra tá tirando aí, tá tranquilo? Lembrando que todo mundo aí que quiser comprar minhas apostilas, é só mandar um e-mail pra mim ou entrar no meu site, é www.emersonbrasa.com.br E os instrumentos musicais também é lá na minha loja virtual, www.emersonbrasa.com.br, beleza? Música Agenda aqui, ó, vai começar com Lá maior, Lá com sétimo maior, aqui, um dia, Dó sustenido menor, né? Mi menor em sua agenda, faça sustenido sétimo para mim, passagem aqui, já estive bem triste, mas não tão triste assim, por favor me liga, que é preparação, né? Mi com sétimo, né? Me liga, me liga, me estiga, me convida, subida agora, pra sair, subida de novo, ó Prometo, que deixo, aí eu vou ser, décima terceira, quinta metade, de sair pra te encontrar, na cama E derrota a sua cama, e acabar de vez com a dama, pois quem ama, caidinha Não pode suportar, mas que um dia, só isso aí, simplesinha, sequencinha, quadrada, depois vem a parte da subida Desculpa se eu errei a letra aí, que eu não lembro muito bem, mas não sou cantor, é isso aí, valeu rapaziada!